Aonde foi parar o seu juízo? E é só quatro da manhã, daqui a pouco liga o cinco Será que que uma moça grita a paixão? Se ele tá bom, é nas paredes ter um medo E era pra ser escondido, é que não é mais Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles não indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles não indo trabalhar, a gente faz amor Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles não indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo A gente faz amor de novo, de novo, de novo E o problema da gente resolve depois é Porque quando você desce a rua, tu me desce pra ver Já me enganou, agora é só me levar pra você A gente faz amor de novo Vamos voltar esse pé, casa ele enganou Enquanto o exame do trabalho, a gente faz amor de novo Vamos voltar esse pé, casa ele enganou Enquanto o exame do trabalho, a gente faz amor de novo